...de mesa com 38 pontos, mas com mais um jogo realizado. Então, mais vezes, a gente vai ter o mestre do Alvarense, com 91 testes fixais na Arena de... ...de mesa, João Monteiro perdeu nos 16 aves de final com Lin Yu Zhu, atleta da China Taipei, que está no...